MÚSICA Grita que é golo na mentira 1 É do Sportingão do laço de Pedro Gonçalves GOOOOOOOL Sporting É do Leão Pedro Gonçalves Mérito de Diomando Com pênzinhos do nome Cheio de classe Na entrada da área E Pedro Gonçalves Com a oportunidade que se lhe conhece Aqui um seco Para o fundo da baliza do Braga Está feito o primeiro É do Pedro Gonçalves Pedro Gonçalves com classe A aproveitar esse passe rasteiro De Osman Diomando Apareceu junto à meia lua Descaído para a direita E é daqueles lances que Visto e feito por ele Parece fácil Mas é com grande classe Que atira em ar com essa bola Para o fundo das redes de Mateus Mateus que agora pede calma à sua equipa Eu estava aqui a verificar os meus apontamentos A ver se estava certo Porque de facto É impressionante Pedro Gonçalves Espuma Sobre o relevado E aí está Jaló Para tentar bater O Braga mete ali Três jogadores Para Paralharem as contas Ao Sporting Está a bola A batida Gol Grita Que golo De Andréu É do Braga É do Tchabó Que golaço Que pintura A manter a bola na gaveta Bem no fundinho Da baliza do Sporting Adão Voou Mas a bola Já estava dentro A Ariana Que festa nas bancadas Como dizias tu Fernando Eurico Quatro homens do Sporting A fazer essa barreira Depois dos giz De Luís Godinho Eram eles Gonçalo Inácio Seba Coates Também lá estava Francisco Trincão E Vitorióqueras Mas não tinham qualquer hipótese Estavam praticamente de frente Para Álvaro Jaló Este bem tirou as medidas Bem conversou com Simón Baza Bem ajeitou O tubo de relva Estava a tirar as medidas À baliza de António Adão